Olá! Você sabia que semana passada foi designado o melhor pedagogo do mundo? E esse pedagogo não é nada menos que um frade franciscano que está vivendo e ensinando na África. Como muitos cristãos durante a história, ele se empenha em favor da educação dos jovens. Hoje, a Escola da Fé da Diocese de Santíssima Conceição do Araguaia está te propondo um curso de 10 aulas para descobrir vários desses cristãos que trabalharam para educar seus irmãos e suas irmãs. Então venha também você fazer a sua matrícula no site da Escola da Fé, escoladafé.g2.br. Você terá um certificado de 60 horas de curso de extensão da UEPA e para todos os alunos da UEPA de Conceição do Araguaia e os catequistas da Diocese de Santíssima Conceição do Araguaia têm um desconto de 50%. Aproveite! Até mais!